O homem atual, na grande maioria, é carente da percepção da mente universal em todas as coisas. Isso se deve por não perceber a mente universal dentro de si mesmo. Só se percebe Deus do lado de fora após perceber Deus do lado de dentro. Um homem, ao viver a experiência de um íntimo contato com o divino interno, passa, por consequência, a viver a paz e ou a ser mais propenso a ela. Portanto, se almeja a paz mundial em toda sua plenitude, será necessária a experiência de um íntimo contato com Deus a nível mundial. Se cada ser humano fizer a parte que lhe cabe, simplesmente na possibilidade de suas forças, a façanha do íntimo contato com o divino interno a nível mundial poderia ser uma realidade hoje. A consciência expandida permite ao homem de boa vontade alcançar rapidamente a experiência com o divino interno. Eu sei, os monges tibetanos e budistas também sabem que a meditação permite a consciência ampliada a este ponto, se treinada interruptamente por pouco tempo, desde que da forma correta. Mas em um mundo atual tão conturbado, confuso, inconsciente de Deus, quanto tempo levaria pela meditação para que alcançasse este estágio? Com os ensinamentos da nova era ensinados aqui no céu, Nossa Senhora da Conceição, dois anos somente. Mas ao buscador que ainda insiste na muleta ayahuasca para se sentir feliz, não lhe deixaremos desamparado. Fazer minha parte segundo minhas forças é como o melhor posso contribuir. Sendo assim, avaliei. Materializar a oportunidade de todo buscador espiritual possuir-se e desejar sua própria ayahuasca, sem que tenha de ser comercialmente explorado por isto, ou de se sujeitar a drogas do Santo Dain, xamãs de plástico do workshop e a mestres vaidosos e iludidos do vegetal. Essa obra fez com que nossa forte ayahuasca de quinto grau baixasse em nove anos para dez reais o litro. Antes do céu Nossa Senhora da Conceição ser fundado, um litro dessa mesma ayahuasca era vendida ao buscador a trezentos e cinquenta reais. Foi cumprido. Reunir e focar as forças de homens e mulheres de valor numa mesma jornada, sinalizando o caminho a ser seguido para que não se desviem, enquanto na honestidade e seriedade espiritual. Foi cumprido. Quando o momento certo chegou, com o auxílio de diversos profissionais e irmãos de luz, montamos o curso Ayahuasca para Todos, ao custo de cento e oitenta reais, onde todo o conhecimento médico, científico, biológico, legislativo e judicial, histórico, espiritual e prático, são repassados eficazmente ao buscador que ainda deseja usufruir dessa ferramenta, usufruir dessa muleta. Todo esse esforço e batalha são para que as pessoas percebam que cada homem nasce especial, que não é um corpo que possui um espírito, mas sim um espírito que neste momento está conectado a um corpo, que cada homem de fato foi feito imagem e semelhança de Deus, e ele é vida, fortaleza, imortalidade, o mais intenso de amor e felicidade. Sendo assim, você e cada homem deste mundo, ao despertarem, descobrirá que é vida, fortaleza, imortalidade, o mais intenso sentimento de amor e felicidade. Muito obrigada a todos por existirem, Xamãs de Deon dos Lakotas. Obrigada a todos por existir.